Fala aí pessoal, recebendo aqui essa casa aqui, está com 12 anos que ele saiu, então vamos fazer uma filmagem aqui para saber como é que estava a situação dela aqui, depois eu boto aí os orçamentos que precisou para arrumar essa casa todinha, certo? Então a princípio é essa aqui, eu vou dar uma pausa agora e virar a nossa câmera para poder fazer aquela filmagem legal, estou mostrando aqui, casinha pequena, tranquila, aqui são 50 metros quadrados, foi feito tudo aqui, está vendo essa parte todinha aqui do cimento, foi retirado o reboco velho que estava com o que se chama de sal, local com sal, aqui nós temos um portão, esse rodapé foi tratado duas vezes, quem tem cachorro tem esse problema, vai fazer um xixi vai enferrujando, mesmo pintando, enferrujando, tirou aqui esse todinho o rodapé daqui, a janela são original, a gente tem que praticar tudo boa, vai dar uma regadinha, não sei o que vai dar uma salva com cozinha americana, aqui é a falta de chá, nessa chave do bebê terro, vai ficando, e aí não vai, essa aqui, beleza? aqui não levou muito sal, essa cara que pegou todinha, muita amigade, aqui também no sangue pegou muito, amigade, o trabalhador está pegando, são dois, quatro, o trabalhador está pegando da frente, e aí ele não fez, está pegando, está pegando, está pegando, aqui é 12 anos morando aqui, vai chegando, vai chegando, aqui é o terreno da modernidade, da modernidade de São Crestado, eles refizeram tudo aí. e aqui é o terreno, e aqui é o terreno, ficar mais acabado, ajeitei todinho o muro agora, para a pintura, para que você amassa e aqui dá uma cadeira pintada, para a minha casa é muito boa, a primeira é minha, a casa pequena não necessita não O Guia Prático é para você que deseja construir a sua casa, que sonha em construção do seu imóvel mas não sabe nem por onde começar O Guia Prático é para você que quer adquirir conhecimento e ter sucesso na sua obra Para isso é simples, basta clicar em mostrar mais, logo abaixo da descrição do vídeo e acessar o link do Guia Prático Tchau Tchau